Você tem uma saia como essa que está com aspecto de velha? Tem um jeito de fazer ela ficar novinha e você ficar na moda, porque agora está na moda usar saia, né? Vamos renovar essa saia juntas? Então tá, me dá aí o seu joinha, esse positivo que ajuda o canal e vamos lá! Olha, para você fixar a sua saia e poder trabalhar com ela e ela não sair do lugar, a gente vai colocar uma fita adesiva aqui, olha. No cos da saia e na superfície que ela está. E aqui, a gente vai tirar com um rastelinho já usado, é bom você usar um usado para não cortar o tecido. Todas essas bolinhas aqui, essas linhas, essas imperfeições estão aqui. Para isso, ela tem que estar bem esticadinha. Então, segura o pano e vai passando de leve. Eu troquei o rastelinho porque aquele estava muito usado e não estava tirando, né, as bolinhas. Só tem que ter cuidado para não cortar o tecido, só tirar as bolinhas. Então, tem que ser com uma mão bem leve. Faz isso na saia toda, daqui a pouco eu volto para te mostrar. Depois que você já passou o rastelinho em tudo e você percebeu, olha, que saiu as bolinhas, aí, passar uma esponjinha limpa para acabar de remover a sujeirinha que tem. Você faz isso na roupa que você quiser renovar todinha, tá? Pode ser uma calça, uma camisa, um vestido. Depois disso, olha, você vai passar o rolinho, que eu já dei a dica aqui, vou deixar um card aqui para você ver como você renova esse adesivo do rolinho. Passa o rolinho que vai acabar de tirar toda a sujeirinha que ficou solta aqui, olha. Passamos o rastelinho, tiramos aquelas bolinhas brancas, os fiapinhos, passamos o rolinho para acabar de tirar os fiapos e as bolinhas. Agora é a hora de passar o ferro para o tecido ficar certinho e melhorar as fibras da roupa. Esse tecido aqui é um tecido escorregadinho, então por isso que eu ponho a mão aqui, olha, para as costuras dele ficarem bem certinho. Porque o que a gente quer é que essa roupa aqui, ela fique com cara de roupa nova, né? Então, pessoal, aquela saia que estava cheia de bolinha velha, ela ficou novinha. Dá para renovar as suas roupas aí, viu? E se você curtiu esse vídeo, dá aí o seu joinha, compartilha com os amigos para ficar sempre assim bonitos e renovados. Obrigada por tudo. Acione o sininho aqui embaixo, viu? Para receber novos vídeos. Tudo de bom para vocês. Felicidade, sucesso, beijos. 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 Felicidade, sucesso, beijos.